Fala galera, estou aqui na Pet South America, achei um stand muito massa aqui com brinquedos fabricados na China, obviamente, mas com design dos Estados Unidos, aí você já sabe, qualidade na certa, dá uma olhada nesse frisbee, o frisbee é muito top, porque ele é de tecido, então se ele cai na água, ele vai boiar, com certeza, porque tem uma mangueirinha por aqui, é um material bem leve, ele vai flutuar bastante, é um brinquedo que a cachorrada adora, os border collies, os pitbulls, o cachorro que gosta de brinquedo, geralmente vai adorar esse brinquedo, eu quero mostrar para vocês mais um monte de brinquedo aqui, porque os caras são gigantes aqui, são distribuidores, são fabricantes dos brinquedos, não vai dar nem para a gente comprar. Esse brinquedo aqui é para que tipo de cão, para trabalhar ansiedade, cão que tem muita energia e tem que gastar, como é que é? Esse é um brinquedo para você usar com cães que tem alta, ou altíssima energia, porque é um frisbee, então é um negócio que você vai ficar jogando, o cachorro vai buscar, o cachorro vai pular no ar e pegar, o cachorro vai pegar e trazer para você, só que tome cuidado para não deixar ele ficar com o brinquedo, se ele ficar ele vai destruir, então eu já tive frisbee desse estilo aqui, e às vezes eu esquecia lá, jogava, fazia outra coisa lá, quando eu vi ela já tinha rasgado o frisbee, então é muito importante você se ligar nisso. Então é mais para cachorro que gosta de correr atrás de brinquedos, normalmente cães que estão com a caça baixa, que não correm atrás de brinquedos, eles vão ter que ser trabalhados para aumentar o nível de caça, e aí a gente vai usar um brinquedo assim, quer ver? Eu vou achar rapidinho aqui um brinquedo para você trabalhar a caça do seu cão, esse aqui, ai está preso, é um brinquedo que ele faz um barulhinho de plástico, deixa eu largar o frisbee aqui, e aqui você amarra uma cordinha nessa ponta aqui, você vê que ele tem um barbantezinho, você amarra a cordinha aqui e você vai chacoalhar, você chacoalha esse brinquedo aqui que o seu cachorro vai correr atrás, ele tem até um barulhinho para a hora que ele morder, ele parecer que está comendo uma presa, matou o bicho ali e está destruindo o bichinho, então eles adoram isso, tem cães que são muito loucos e eles, tipo assim, ficam psicopatas quando pegam um bicho desse aqui, então tem que tomar cuidado também para não deixar o cachorro super estimulado, então é aquela coisa, tem que equilibrar, tem que estimular até o momento, você vê o cachorro ficou muito loucão, você suspende, deixa ele relaxar lá e depois você brinca de novo, no outro dia você brinca de novo, beleza? Tchau, tchau